Falaram que eu tava morrendo Não vou chugar gelo nem passando pano Porque ao invés de secar Eu prefiro regar as plantações de sonhos Na tela, no campo ou nos palcos Sonhando com um lugar mais alto Vários sonhos foram plantados Agora é hora de colher Flores que nascem nos escombros Em meio ao cenário medonho Brotando por todos os cantos Favela, plantação de sonhos Foram os rascunhos para escrever uma nova história O povo do gueto também alcança um futuro de glórias Confustam as nossas vitórias Se apropriam de todas as glórias Sem saber que com ódio eles criaram toda essa metanoia Negatividade, refugue Não deixe que sua mente bulgue Pois quem sonha vive, quem vive Persiste por aqui, seguiremos firmes Eu pergunto ao playboy tutti-frut Qual pobreza sua riqueza supre Já cansamos de ficar no mute Extraindo o poupa de Kisuki Sem informação, pouca condição Mesmo assim, every body move Segura os moleque É o revide da Black Na tela, no campo ou nos palcos Sonhando com um lugar mais alto Vários sonhos foram plantados Agora é hora de colher Flores que nascem nos escombros Em meio ao cenário medonho Brotando por todos os cantos Favela, plantação de sonhos Não é merecedor do favo de mel Aquele que evita a colméia A chiquispi tem razão Pois o sabor de mel ameniza a dor do ferrão Trabalhe dobrado pra conseguir Pegue suas raízes pra não sucumbir Não se dê o direito de desistir Acredite, quem sabe irá conseguir A vida impõe seu caminho E cada um faz sua estrada A mais valiosa das pedras Necessita ser trabalhada Entre tantas pedras Querem nos empurrar Aquela que mata Tentando roubar nosso brilho E aplicar nesses playboy de lata Humildade sempre O bagulho pra nós Tá ficando quente Se é pra lutar Estamos presentes Mas quem vem do gueto Também quero sentes Uma vida boa Sem passar perrengue Minha filha Cristiano Sorrindo com a gente Solta a voz no palha Que os playboy tremam Não somos o crime Mas também não é creme Também não é creme Na tela, no campo Nos palcos Sonhando com o lugar mais alto Vários sonhos foram plantados Agora é hora de colher Flores que nascem nos escombros Em meio ao cenário medonho Brotando por todos os cantos Favela, plantação de sonhos Sonho Favela, plantação de sonhos De sonhos Favela, plantação de sonhos E a chance de tratar A chance morrer É facilá-lo Legenda Adriana Zanich Farvela, plantação de sonhos Favela, plantação de sonhos Favela, plantação de sonhos O que é isso?